Eu estava esperando você. Sua vida. Seu nome. Tudo isso será varrido da história. Venha. É hora de morrer. Seu nome. Seu nome. Seu nome. Seu nome. Já fiz muito acordo, mas nenhum tão bacana quanto esse. Poupei a crônica e ela abriu mão da ampulheta. O poder de moldar o tempo e a história do meu jeito? Claro que sim, porra. Fiz tudo do jeitinho que eu queria. Cada desejo, cada anseio, cada capricho que eu já tive, tá na mão. Mas logo eu me dei conta que tudo tinha perdido a graça. Sem esforço, vencer não tem o mesmo sabor. Não, o legal não era ter as coisas. O legal era consegui-las. Então, eu dei uma mexida em tudo de novo. Agora, o que eu quero fica além do alcance. Eu tenho que merecer. Eu venço muito, mas nem sei. E quando eu venço... Eu posso saborear. Eu vou te dar para dist award-me. E eu peguei-la! Eu posso saber como eu devagar o superfíajamento. Eu vou te dar inst功.